Ao vivo! Estamos ao vivo! Muito bom dia pra você que está aqui com a gente que já está sendo amizada aí pelo Instagram muito bom dia pra você que está entrando e que entrando já vai mandando essa live maravilhosa pras suas amigas, pras suas clientes pras suas parceiras olha, essa live especial não tem como não ser mais especial né gente? A primeira primeiro lançamento da nova coleção a coleção Alvorada nós estamos emocionados aqui porque a gente tem tanta coisa linda pra mostrar nessa coleção de verão pra vocês a gente está super animada porque são peças uma mais linda que a outra, eu já estou vestindo as minhas, né? mas vocês sabem que eu só falo das peças do corpo de modelos profissionais talvez pra elas entrarem pra mostrar tudo certinho eu tenho um monte de recadinho porque olha tem tanta coisa legal pra você que é a nossa lojista também que é a nossa parceira que compra da gente pra revender que sabe que todo mundo procura o melhor produto o mais elegante o mais feminino que existe da moda feminina no Brasil é no mundo porque a gente está no mundo eu tenho um monte de oportunidade pra vocês, tá? eu ainda não vocês sabem que eu sempre entro na live pra acompanharmos juntas mas hoje antes de entrar na live eu tenho um textinho pra ler pra vocês que é o nosso textinho emocional inspiracional aquele que realmente nos inspirou mesmo pra essa nova etapa dessa coleção da Via Tolentino é uma coleção que são peças de verão são peças fluidas são peças coloridas são peças leves gente vocês não perdem por esperar eu tenho certeza que vocês vão enlouquecer sem saber o que comprar na dúvida compra tudo acesse o nosso site assim que essa live acabar o www.loja.viatolentino.com.br e é o seguinte eu tenho a Faustina tem bastante recadinho mas antes eu vou ler pra vocês então bom, primeiro a gente já é bom dia né? ser educada bom dia Lilian aqui no Instagram bom dia Cláudia bom dia pessoal bom dia para as nossas consultoras que com certeza já estão entrando lá na live já estão dando bom dia já estão recepcionando com abraços virtuais as nossas clientes com certeza e é o seguinte essa coleção Alvorada nós teremos lançamentos maravilhosos imperdíveis o nome Alvorada é um nome que inspira a parte do sol sabe? daquela que realmente remete ao verão tanto que as nossas placas decorativas na live gostaram do novo fundo da live? as nossas placas amarelas remetem também a pelo menos pontos amarelinhos em cada estampa de cada lançamento da coleção Alvorada vocês não perdem por esperar vamos lá eu vou ler o texto com vocês deixa eu entrar aqui na live primeiro pra saber quem que já está na live aqui Via Tolentino está ao vivo bom dia já tem gente hoje já não me assai né? nem dei bom dia ainda bom dia pra todo mundo que está entrando aí envia essa live pra suas amigas sempre lindo oi Top Tendências bom dia minha querida bom ter você aqui olha bom dia Vivaldo Clemente aqui a Val da Elas Bordadas oi minha querida bom dia eu vou ler pra vocês então o nosso texto de Alvorada tá bom? antes de chamar as peças lindas então diz assim o amanhecer em si tem cheiro de esperança é a certeza de uma nova graça o despertar da alma para o dia é a fé renovada os primeiros raios da manhã fazem nascer também a alegria de viver ouço as aves e contempo as flores o sol da justiça exaltarei por agora ainda é escuro mas já já sei que o sol virá essa é a promessa de amor mesmo em meio à noite silenciosa o choro pode durar uma noite mas ao ver o sol chegar minha caminhada iluminará pela luz da Alvorada os raios batem na janela e eu a abro os deixo entrar os deixo habitar Alvorada a nova coleção da Via Tolentino ansiosas aqui estamos para então dar início obrigada Marilda obrigada Caliça olha vocês sabem que nós temos um esquema com as nossas lojistas porque parceria é parceria elas recebem um link exclusivo para adquirir as peças antes de todo mundo e é o seguinte o tanto de elogio que a gente está recebendo dessas peças de Alvorada não está escrito ai que lindo que bom gente é isso mesmo a gente trabalha para isso a gente sua a gente rala a gente se inspira para vocês amarem e não saber realmente o que comprar bom dia todo mundo ai obrigada Maria Bernadette obrigada Aline vamos começar então é o seguinte eu vou chamar os primeiros dois looks e depois que elas se trocaram você que é nossa lojista fica ai porque é Faustina tem o que falar tem coisa boa para vocês hoje vamos receber a mulher mais elegante desse Brasil vamos está sumida está sumida né uhul Mara Tolentino dando entra por aqui que essa entrada está frio olha só olha só uhul bom dia pessoal bom dia Cláudia tudo bom olha você realmente faz falta deixa eu até sair para ela conversar com vocês olhando no olhinho de vocês faz falta né Mara eu fui viajar mas estou de volta ô Delícia já vem com todas as energias recarregadas graças a Deus todos os raios de alvorada para realmente entrar os raios o sol desse verão porque é amarelo né Mara parece que você gosta de amarelo então né minha cor preferida como diz a minha netinha sua cor favorita tem amarelinho aí no vestido né Mara Mara e que vestido é esse para começar essa live meu Deus é um vestido que a gente já conhece esse tecido ele tem elastano tem um super conforto daqui a pouco a Dilma já vai perguntar se tem elastano tem elastano e a gente tem uma a partir dessa estampa né Mara nós temos uma estampa nesse vestido que ela é localizada aqui ó ela é exclusiva com essas listras com essas flores todas sobrepostas vocês percebem que as folhas elas parecem não sei se dá para ver Lilian na projeção aí do celular as folhas parecem que foram riscadinhas a mão como se fossem tespontos de máquina assim é um trabalhado chega mais pertinho aqui Mara para a gente ver esse detalhe a gente dá uma olhadinha aí todo mundo dando elogios aqui quero que vestido luxo não e essa estampa é uma malha que imita uma alfaiataria não dá para perceber que é malha só você pegando mesmo mas é bem diferente a gente já usa é bela já na coleção de outono que eu não me lembro o nome da coleção antes de veredas a ouro a gente fez um vestido que foi assim arrasador e esse vestido também é com certeza é um laranja mais queimadinho está bem bem fielzinho né Mara a cor aqui no celular olha sabe o que eu estou vendo agora Mara que eu também apareço na live lá na projeção quer ver eu estou dando um reflexo na placa então como diria a Dava todo mundo vai participar dessa live todo mundo vai aparecer em algum momento a live dando tchau gente então olha o nosso acabamento aqui é do tá para você ter olha como que acenta né Mara lindo lindo olha a modelagem da minha coletinha né Mara tem isso um decote diferenciado ficou perfeito né sim um decote tem um vazado mas é um vazado que não compromete a altura limite que a gente precisa trabalhar uma manga sequinha né Mara olha só essa manga é aquela manga que disfarça quem tem braço né e que alonga também né também gosta olha aqui Mara no estúdio começou a chover lá fora né no caso mas mas o barulhinho talvez atrapalhe eu já falo gritando vou tentar gritar um pouquinho mais para vocês ouvirem bem tá então olha vocês podem perceber que tudo isso aqui é estampa e exclusiva mas tem uma estampa Mara que talvez não sei se deu para ver certinho aqui na projeção que é vamos chegar mais pertinho Mara uma textura dá para ver como é que está isso agora dá para ver pode chegar até mais pertinho olha isso gente é uma textura então além de todo desenhado da estampa né que é feito a mão mesmo dá fica aquela coisa bem com o aspecto do rústico do verão né vamos mostrar as costas Mara é um vestido que tem uma perfeita vestibilidade olha isso gente esse zíper nas costas acabamento com a abertura aqui ó para ajudar a andar então ele é um vestido ajustado mas ele tem um super conforto né o comprimento dele também é muito elegante né verdade Mara eu até estava esquecendo de falar disso olha isso abaixo do joelho extremamente elegante Dilma aí está sol aqui está chovendo você acredita uma chuvinha e a Marli está aqui fala da sua jaqueta já fala já fala a Elidiane também fala da jaqueta já fala tá olha quem entrou na live Mara a minha mãe ela vou ter um elogio hoje olha pra quem está gostando da minha jaqueta já começa a reparar que as flores remetem né Mara toda essa harmonia de estamparia que a gente está falando tá eu vou dar bom dia pra ela eu vou sair de novo eu vim aqui dar bom dia pra minha mãe eu vou chamar ela aí vocês ficam aí maravilhosas pode entrar bom dia olha lá entrada triunfal de Alvorada bom dia Kelly tudo bem tudo bem você tudo certo olha só gente então vocês já sabem né já sabem que toda estamparia da Via Tolentino segue um esquema de família de produto de harmonia olha só a blusa da Kelly foi aquela estampa assim geral né que a gente fala a estampa corrida que traz um look tá não é look que vem de junto é um conjunto que vem de separadinho tá mas ele vem realmente dessa proposta de estampas com harmonia pra essa vitrine você que tem na sua loja dois manequins olha que lindo que vai ficar um do lado do outro família de produto perfeito esse caído da tela olha que lindo gente as cores as texturas tudinho tá é a forma realmente da gente ter um momento lúdico de brincadeira aqui é extrair a estampa da outra vocês estão lindas vai lá a Mara arrasou Kelly tá linda hein vamos mostrar com a dessa fluidez vamos né olha isso gente que vocês amam também super soft super soft ó tem um fogo muito baixo então pode falar até mais gritadinho tem fogo né você é toda discreta eu já só gritendo olha a saia da Kelly é forrada tá então vocês não se preocupem porque esse tecido é realmente aquele toque de seda porque só com esse tecido a gente ia conseguir todo esse movimento e essa fluidez que a Kelly tá mostrando pra vocês olha isso colocou um calçado super neutro né Kelly sim por quê porque a estampa já acontece já acontece por si e a blusa olha só ela tem essa opção de amarrada ali na frente ela tem realmente isso na modelagem essa faixa tá eu gosto bastante de nassim ficaria bom também né Kelly também fica bom com nassim você tem essa opção olha essa manga gente olha isso é uma manga que você tem volume né na modelagem mas quando ela cai nesse tecido que é o top de seda olha isso gente como que ela abraça o corpo um decote V que vai na blusa e colo vamos para as fotos da blusa gente eu tô parada nessa estampa hein meu Deus que perfeita olha a vestibilidade dessa blusa gente lembrando que a Kelly usa tamanho 44 na parte de cima e ela está perfeita no corpo da Kelly olha que linda e aqui ó Kelly usa 46 tá linda viu vou falar da saia a saia tem um pós-alvo tá um pós-alvo realmente na cintura exatamente onde a Kelly posicionou nós temos uma pala lisa e dessa pala lisa nós temos duas camadas de franzidos olha pra dar esse movimento maravilhoso né sem apagar o volume né o seu tecido é mais fininho então ele dá um caimento excelente Sandra Sandra bom dia meu querido tecido do conjunto que a Kelly está usando lembrando que a blusa vem separada da saia é o toque de seda tá é o super soft que a gente já conhece estampa exclusiva da Via Tolentino pensada para os dias de sol os dias de movimento os dias de fluidez de elegância o fundo dessa estampa é muito lindo porque você percebe que tem as sombras olha aquele aquela textura da sombra do vestido da Mara tá aqui nós temos as flores mais rosinhas mais menos mais como é que fala isso aqui um pouquinho um rosa mais escuro né os laranjas do fundo são três tons de laranja olha que coisa mais linda que caia parece é eu vou pedir até pra você chegar um pouquinho mais perto Kelly pra eu lembrar de novo a cliente pra ela perceber dá pra chegar um pouquinho mais Lilian eu queria que elas percebessem a forma como foi pincelada essa estampa porque é feita a mão presta atenção se não parecem pês-pontos de bordado sim aqui né parece a costura mesmo encantador maravilhoso deixa eu fazer minha entrada que é obrigada maravilhosa gente que que é isso e ela sai assim né você percebe todo o movimento dela maravilhosa agora quer ver movimento eu vou sair porque a entrada que é um falda com a tru vocês vão perceber não olha isso presta olha isso Brasil olha lá ai toda tem que aproveitar tem que aproveitar né Mara olha gente gente que vestido é esse maravilhoso olha a Elidiane perguntou sobre o tecido do do conjunto da Kelly é super só só que ceda que a gente tanto ama que a gente ama e a Elisange ela falou deslumbrante aquele look olha a euforia eu acho que ela já tá falando do seu vestido porque as vezes pode dar um belezinho né ela falou amei que lindo a Jula Lela falando que luxo gente olha esse vestido que cor né gente olha Mara no meu celular ele tá um pouquinho mais escuro é aqui também acho que por conta da iluminação é mas é uma cor linda gente é um laranja vivo mas não é um neon uma coisa muito né é uma cor um laranja perfeito mesmo mas é um laranja diferente né é olha que lindo gente é um vestido de um tecido que vocês também já amam né que ele tem aquela leve textura né Mara dá pra perceber a Ilha que tem uma texturinha nesse tecido dá sim é como se ele fosse mudadinho gente e a praticidade desse tecido na hora de lavar é verdade meu Deus ele é maravilhoso maravilhoso um caimento né Mara mostra pra nós o modelo como que fica o caimento desse gozeiro olha isso gente e esse comprimento tá tão lindo né eu achei que pensou assim jovial elegante e jovial né Mara também pra baixo do joelho como a Mara gosta e é um vestido que ele tem um corpinho ó que ele marca o corpinho aqui na cintura né temos os tem os recortes os recortes que a Mara ama o bolso ela faz questão vocês tão vendo que não tirou a mão do bolso até agora né gente tem coisa ali naquele bolso hein ó Mara a gente tem os recortes que eles dão aquela alinhada no corpo também ó sai daqui da casa já modela o busto chega até na cintura e esse mesmo recorte abre esses gombos pra formar esse poder perfeito né e aí Mara aqui na frente ó tanto que começa no decote até uma altura lá embaixo ó olha só a gente tem esses botões encapados que pra mim o que que eu tô vendo daqui eu tô vendo uma linha reta de botões o que deixa a gente mais esguia mais né esse botão encapado é um luxo né o que traz muita questão da alfaiataria né nós temos um vestido sem pês pontos o que também remete mais a alfaiataria e aí toda essa elegância é também né não falo quebrada mas é adicionada a essa coisinha boca meiga que foi esse acabamento olha pensado né pela Dalva que ama um nó e um laço né Mara ela ama dar nó e laço né ama então quanto mais ela põe melhor e olha que lindo esse vazadinho aqui é um cumprimento de manga bem tranquilo né Mara é um verão né nossa e tá bem bom o cumprimento também eu gosto desse cumprimento vamos dar uma voltinha olha lá seu Laerte é o meu trabalho eu pedi pra Mara virar de costas tem elas tem um conforto maravilhoso Elisângela desse vestido e a Marli tá perguntando o valor do vestido Marli para todas as cores disponíveis tamanhos e os valores também acesse o nosso site que tá fixado aí tá é o www.viatolentino.com.br e outra coisa que cor linda pra você também muito bom eu achei muito linda essa cor é uma cor diferente eu tô me empolgando aqui chamando vocês e não dei os recados da Faustina então vai dando os recados a Faustina vai ser mandada embora gente olha só pra você que é nossa lojista nossa parceira que recebeu o link de pré-venda e já começou a fazer a sua pré-venda e não finalizou até hoje é o seguinte pra você tanto que começou quanto você que tá vendo as peças que tá louquinha pra comprar e vai finalizar hoje eu tenho três situações pra você eu vou pegar aqui peraí ó segura aí Lília é o seguinte deixa eu trazer minha colinha aqui porque é coisa hein pra quem fez o pedido no pré-venda ou vai fechar hoje até hoje tá para todos os pedidos o diretor vai te mandar olha isso para todos os pedidos fechados hoje um aromatizador de ambiente com a essência exclusiva da Via Tolentino olha que coisinha mais deliciosinha de linda lindo né aqueles pauzinhos que a gente coloca assim fica aquele ambiente cheiroso é o cheirinho exclusivo da nossa marca amada a marca mais amada do Brasil essa essência Via Tolentino pra você que vai deixar o pedido hoje para cada duas peças que você adquirir você vai ganhar uma sacola para disponibilizar para as suas clientes e não para por aí os pedidos fechados hoje frete grátis presta atenção vocês ouviram tudo isso? aromatizador de ambientes com cheiro exclusivo da essência da Via Tolentino para cada duas peças uma sacola e frete grátis para hoje sem contar se você precisar parcelar no boleto a gente ainda vai parcelar em até sete vezes com a parcela mínima de 500 reais presta atenção em tudo isso eu vou até repetir porque é muita coisa anota aí mas daqui a pouco eu falo de novo deixa eu devolver aqui gente tá imperdível e você eu sei que não tá sabendo o que que tá escolhendo primeiro né deu a louca no diretor eu tô achando viu a Via Tolentino eu quero duas porque tenho duas lojas eu acho justo tem que fazer dois pedidos um pra cada loja acho justo olha você está agredindo a moda muito bom muito bom gente o que mais? Faustina Salim doileu bom dia minha querida amei o conjunto da apresentadora tem disponível? tem assim que acabar a live as peças vão todas pro site um beijo Leu maravilhosa seus elogios você sabe que não vale né minha mãe tá na live também tem até que tamanho a Flam Mariana tá perguntando nós produzimos algumas peças do 34 e algumas peças até o 48 viu olha só que tamanho de grande vamos lá nossa gente você voltou com aquela blusa com a mesma blusa porque ela é vendida separadamente nada impede que a gente compre a blusa e use quase todas as saias que vão tirar no guarda roupa né gente e essa saia maravilhosa com essa cor de jeans gente essa cor de jeans tá muito verão muito verão tá um jeans mais claro né os pês pontos estão super legais a gente fez uma marcação bem legal na lavanderia olha só com as costuras olha que legal e os rebites gente os rebites voltaram com tudo então a gente fez questão de deixar dois aí em cima um perto ali da abertura da saia e olha esse cos gente esse cos primeiro tem passantes diferentes vamos mostrar os passantes deixa eu erguer um pouquinho aqui gente esses passantes olha que legal eles são duplos com acabamento da costura aqui embaixo olha que legal e aí nossa florzinha maravilhosa aqui na lateral perfeita e esse cos ele tem um fechamento assimétrico ele vem inteirinho aqui tem uma vestibilidade perfeita naquele e o elastano maravilhoso meu Deus e aí nós temos o botão dourado pra fechar ali no cos olha que lindo e aqui também o rebite bem na abertura lindo lindo lembrando que a Kelly mede 1,77m né Kelly se eu não estou enganada então olha só gente se com 1,77m passa do joelho dela faça conta aí pras nossas pernas dessas rédeas mortais no caso eu com 11cm a menos vai ficar aquele comprimento que todo mundo ama e quanto mais baixa a saia menos a abertura também compromete aqui tá bem aqui embaixo ah verdade bem mais pra cima vai depender disso também do quadril você tem aqui também do quadril também né verdade porque no caso as pernas são mais longas do que o tronco então aí eu vou colocar mais alta e ela fica gente tá vendo tem tudo isso tem que provar pra saber como vai se comportar no seu corpo né vamos mostrar as costas como que é o nome do maridão mesmo Rafael Rafael presta atenção tô abençando pela virada de costas tá ajustadinho ali gente olha isso é umas costas mais clássicas né bem assim do jeansero mesmo como a gente gosta mas o detalhe tá aqui olha o VT aqui gente e detalhe tá porque a cor da linha aqui é exatamente a cor da estampa da blusa desse detalhe é tudo pensado uma harmonia perfeita pra você escolher realmente como combinar todas as peças o seu guarda roupa no mesmo lançamento inclusive tem várias propostas olha lá tá vindo tá vindo pra humilhar a gente tá vindo pra humilhar a gente temos várias propostas nesse lançamento como a gente tá fazendo uma larga de lançamento não sei só pra mostrar tudo né mas conforme a gente vai fazendo as lives de conteúdo gente dá pra variar demais a live nem começou segura aí tá bem a entrada principal olha isso gente olha a amante de jeans nesse Brasil olha isso que coisa maravilhosa Mara aí eu e a Dalva ainda demos um chamizinho aqui não vocês duas juntas é de ficar normal assim vocês duas juntas só aprontam né olha aí esse é um pouco mais escuro né né Lilian tá o jeans que eu achei que a saia da Kelly ele tava escuro e ela é mais clarinha é acho que o vestido também Lilian pouca coisa é pouca coisa o vestido é o jeans bem clarinho né é bem verãozinho é verão Mara gente esse vestido ele é um vestido primeiro Mara deixa eu apresentar ele mostrando as costas por quê? vocês vão saber porque olha como que ele veste nas costas é por isso que ele tem todo aquele movimento na frente ó de o busto tá assentado ó o decote assentado o busto assentado a cintura marcada porque o lastex ele vem realmente pra dar esse essa vestibilidade né Mara? a gente tem esse elastiquinho que dá um super conforto aqui ó assim né Mara? aqui ó então fica aqui bem assentadinho no ombro olha que legal não incomoda né Mara? não parece que vai cair nem nada disso bem segura esse elastiquinho aqui dá também aquela sensação de uma manga bufante né? o que traz muito mais graciosidade a esse vestido mais do que ele já é ficou bem romântico né? super e olha só pois conseguimos combinar a cor do cinto que é um dos tons da estampa né Mara? com os vivos aqui ó do vestido dá pra ver Lília? sim dá pra ver sim e todo franzido né Mara? que tem nessas duas varias ó dá toda essa esse movimento que só a modelo sabe fazer ai que lindo Mara e o cumprimento dele também que não é aquele longão né? é o novo longo é o novo longo fala aqui o seu Laerte mandou uma declaração de amor pra mim ai não acredito hoje estamos com a honra da presença do seu Laerte essa é minha esposa é maravilhosa te amo Marinha tá fazendo chorada é na hora da live ai Marinha presta atenção gente beijo amor te amo também olha só ai que gracinha meu Deus e o duro que agora que eu sei que ele tá online ainda bem que eu pedi pra você virar de costas no começo né? é verdade ai não vou levar bronca imagina me dar uma bronca aqui nacional gente seu Laerte fazendo declaração que coisa mais linda vai fazer eu chorar né? pelo amor de Deus é olha lá olha lá tá emocionada seu Laerte vamos fazer mais então deixar essa mulher quebrantada que lindo Mara via tolentino né Marinha aproxima Mara por favor pra gente mostrar o que? a flor dourada mais amada desse Brasil né? porque tá bem ali né Mara? a gente chega e já sabe eu estou usando via tolentino já comunica é irreconhecível é exatamente não tem como não tem a loja prima o seu irmão Laerte arrasando você viu? na plena segunda-feira ele já tá arrasando já com certeza a segunda já começa boa naquela casa hein? uhul a Ana tá perguntando se tem uma saia no modelo desse vestido Ana acesse nosso site bom dia minha querida acesse nosso site www.loja.viatolentino.com.br não tem mais loja? não agora a gente tá migrando acho que ainda acho que é semana que vem né? ou é loja com ou sem? não mas sem via tolentino já tá funcionando sem a loja né? sem a loja pode entrar então www.viatolentino.com.br e lá se eu não me engano ainda temos uma coisa ou outra parecida mas é igual extraída desse vestido não tá bom? a Mary Modas Oi minha querida bom dia irmão Laerte Deus abençoe pelo carinho com essa linda esposa olha aí mulherada inspirando os outros maridos né gente? meta de relacionamento meta de relacionamento né? a loja Maria Souza disse que você está perfeita Mara você está um luxo a Leo disse esse casal é um exemplo de vida para todos nós beijo e é verdade gente como que o nome da irmã que é lá do Japão é Su? lá do Japão é irmã Iracema porque aqui tem uma Suihara in Japan 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 não sei como ele fala Japão ama ela escreveu ai meu Deus quanta gente de fora alguém dando hello violetes aqui a paz de Deus bom dia amém a Suihara está dizendo que lá no Japão ela é apaixonada por essa marca mesmo olha só que legal que legal Mara um monte de gente está andando no coração bastante gente lá no Japão olha eu acho que a gente tem que fazer mais declaração de amor aqui porque agora só estão falando disso ai meu Deus e aí ó Mara a Caliça fez uma observação que esse vestido está Barbie super mulherinha mulherão mesmo e é um vestido que dá pra usar com salto com rasteira você usaria com tênis Mara? com tênis eu acho que eu usaria mais com sandalinha uma sandalinha baixa quem usa dá pra usar a KERI Mara essa pergunta não era pra ela eu uso fala ai meu Deus amor esse negócio mandando mensagem ala gente aqui ó vou falar da Marinha agora pessoalmente ai meu Deus eu vou chorar né não eu fiz chorar nada beijo gente vocês querem que eu saia? não vou ficar aí eu morro já chega nele né gente pelo amor de Deus se vocês quiserem a gente sai se fica à vontade é muito amor explodindo nesse estúdio meu Deus do céu agora eu vou falar coisa pra vocês viu olha a Suihara falou que sonho ver esses dois aqui meu Deus ai sim que a formada explodiu aqui ó meu Deus do céu agora eu vou falar coisa pra vocês é assim todo dia é verdade todo dia é assim como é que a corda já não não precisa contar os detalhes na hora que a corda gente que no amor de Deus ela acaba muito né olha a nome ela que gelada ela até ela foi me chamada dia de live eu fico gelada né que a Faustina é aquela segurada que Deus abençoe o amor de vocês olha todo mundo exogiando o irmão é uma pessoa maravilhosa é mesmo a Pamela oi Deus a meta de relacionamento é essa olhem aí irmãs olhem a euforia falou que foi a melhor do dia mas fútil estamos com mais de 180 pessoas meu Deus obrigada gente beijo meu Deus até um tom vermelho ó até um negócio né dá um calor dá um calor né que lindo né gosta demais né pode entrar maravilhosa que vocês vão ver que eu vou ficar funcionando também fica toda com vontade de chorar né eu faço uma asquiada com a desconto vai aí né porque dá aquela se não chora tá louco gente olha só que legal os detalhes da minha jaqueta que eu vou falar dela já já com essa cor você tem uma vitrine vai ficar perfeito mas a gente vai mostrar essa opção pra você também ó deixa eu falar uma coisa pra vocês que coisa linda a mesma saia que a Kelly usou com aquele estampado que tava assim aquele contraste de estampas com a cara do verão deixando a saia assim como com a adjuvante ali aquela coisa coringa né aquela saia coringa que ia combinar com aquela blusa toda estampada agora ela sendo toda justinha como esse conjunto isso sim é conjunto tá vendido junto mostra pra nós assim Kelly só ali ó uma regata larga pra você ter conforto e esse cardigan por cima manguinha curtinha ele tem um trabalhado de canelado gente sim Kelly será que dá pra gente mostrar que ele tem ele é um fluido ele é assim ele é um cardigan compridinho e tal mas ele não tem cara de quente ele não é quente gente ele é levinho e essa cor meu Deus do céu essa cor está maravilhosa a outra cor a Kelly mesmo vai entrar? tá nós temos variante desse cardigan também eu amo verde né vocês dão uma olhada na Kelly no verde daqui a pouco ela vai entrar com a variante pra vocês não saberem qual escolher ah pera lá será que a Mari Souza tá falando sobre o vestido que a Mari tava usando porque se for a gente mostrou assim que ela entrou as costas tá olha então vamos mostrar as costas da saia também e do cardigan antes que a gente esqueça olha que lindo gente olha que comprimento confortável nós temos essa abertura lateral dá pra ver daí nós temos essa abertura lateral com esse acabamento quadradinho que eu acho um charme é todo um charme na peça né e a cinturada vira de ladinho assim Kelly por favor olha que a cinturada que dá na gente gente olha isso não é aquele card que deixa quadrada né retão olha que lindo não sei se dá pra ver também aí na projeção mas esse canelado ele tem um brilho discreto maravilhoso dentro é tá vendo gente e a flor da Via Tolentina aqui no braço esquerdo pra você ir se mexendo assim as pessoas falando meu Deus será que a Via Tolentina essa coisa é linda é linda viu você usa por dentro assim dependendo da peça do gozo dá pra usar por fora a blusa também né dependendo da saia tá linda e é um é que daqui a pouco vai vir a variante mas eu ia falar também que é muito confortável né você fica à vontade com o cardigan linda ela vai colocar já mas ela não quer colocar lá mesmo é tira ali mesmo não fica vazia ali a câmera vai eu seguro pra você ó pra quem tava falando cadê a jaqueta da Cláudia agora sim eu vou mostrar no corpo da modelo obrigada enquanto ela se impede eu tô com a magrinha não depois da decolação do celular a gente fica até rouca né perde a voz gente olha isso que luxo você compra o cardigan que vem com a blusa e aí você usa essa jaqueta com essa saia com essa blusa deixa eu falar primeiro deixa eu chamar o olhar de vocês pro tecido pro jeans essa jaqueta que é o mesmo da saia gente então o que a gente fez pra vender tudo separado mas quando você comprar as duas você vai ter essa essa montagem exatamente olha que linda isso obrigada essa saia ela tem o mesmo jeans a jaqueta muito conforto né Kelly muito conforto bastante relaxante todos os detalhes de tendência que a gente tá vendo todas as passarelas dos detalhes dourados ó também estão na saia também estão na jaqueta ou seja uma harmonia perfeita flor da via calentina finagola e aquela estampa que ela tava agora com a Mara também se transformou na jaqueta num bordado de linha ah eu vou pedir pra você chegar bem pertinho Kelly olha isso bem pertinho Lili é o máximo que você conseguir isso pode chegar mais vira um pouquinho mais de frente isso perfeito olha esse bordado gente é um bordado cheio dessas flores você vai vestir essa jaqueta com peças que variam com todos os tons que estão aí como em volta da flor é preto deixa eu te falar eu tenho o vestido preto da Via Atlantina que eu usei ontem vou usar essa jaqueta em cima do vestido preto e do pink também dá pra usar e abusar mesmo com todos os tons os verdes mais claros os outros rosas os azuis também porque a jaqueta é jeans e o jeans tem o do azul gente olha isso dá pra ver daqui o conforto dessa jaqueta olha aqui cadê a Dilma olha isso muito confortável vamos mostrar as costas que eu tenho mais uma coisa pra falar da modelagem dessa jaqueta que é isso aqui olha como que assenta a pala das costas os recordes também e essa é uma jaqueta também Kelly tipo o que eu tava falando do cardigan ela veste você então você não fica quadrada de costas sabe ela tinha a cintura olha só gente linda jaqueta você já tava olhando já sim olha que linda gente nossa impecável linda o comprimento da manga gente você não é só uma modelo maravilhosa né olha isso gente da manga mas é muito confortável porque você consegue usar nos dias que tá igual hoje que tá mais fresquinho aqui em Maringá né o norte do Paraná que tá fresco e aí põe o jaquete faz calor também porque o jeans ele não não tem erro né ele é rodão né então ele não é resiliente pro calor também e esse comprimento emagrece né Mara que aparece bem o pedaço do braço digamos assim ó a parte mais alongada né olha isso gente além de tudo emagrece não é possível isso não é uma roupa isso é um milagre é uma mágica maravilhosa gente que jaqueta é essa eu quero ver em todo mundo que elogiou a jaqueta a Genesis in Fashion falou perfeição de jaqueta uhul linda a loja prima também tava pedindo pra ver a jaqueta desde o começo da live amei perfeito Dilma é jeans tá jaqueta e a saia são jeans ó a Via Taluma tava escrevendo aqui ó amei até pra usar com vestidos com certeza a jaqueta é manga 7 oitavos é quase 7 oitavos tá é de 3 quartos pra 7 oitavos é linda linda deixa eu ver quem mais misericórdia ai meu coração a Nanda Veneronda falou esplêndida pedindo pra mostrar as costas a gente já mostrou arrasou é isso aí vamos lá agora eu vou chamar a mulher mais amada não mais elegante só né a mulher mais amada desse Brasil deixa eu falar sabe essa saia maravilhosa que eu tô usando que vocês estão elogiando ela tem variante presta atenção olha isso meu Deus pera lá eu vou pedir uma coisa pras meninas o primeiro vestido que a Mara entrou tá por aí na verdade Mara eu falei isso eu falei errado tá a minha saia pink é a variante dessa saia né a cor que você tá usando é a cor é a cor original legal né Mara vou mostrar pro pessoal agora como a gente faz um negócio de pink legal não nós temos uma variante olha aí pra você que tem uma vitrine olha isso uma do lado da outra não presta atenção gente como ficou perfeito mais pra cá mais pra cá mais pra esquerda isso perfeito isso gente você que tem uma vitrine olha que linda que vai ficar essas peças juntas aí Mara o que eu vou pedir pra você mostrar o bordado olha ali gente a flor da estampa que virou o bordado que é o bordado da jaqueta dá pra ver daí pode chegar um pouquinho mais perto pra ver e aí lindo olha isso gente aqui ele tudo numa harmonia né Mara Mara e essa blusa jeans vamos começar com ela gente eu amei essa blusa bom eu sou feia você não falar de jeans é Mara falar de jeans é redundância a Mara falar que eu vou jeans mas gente essa blusa vamos chegar pertinho Mara pra eles verem o jeans pode chegar mais pertinho e virar mais de frente não de frente mesmo assim não mais perfil ah tá perfil isso ó Mara dá um passinho pra trás por favor pra trás seu trás mesmo isso eu achei que ficou mais é é por aí isso vamos diria as meninas só mais um real só mais um real de volta gente olha isso esse bordado então é o mesmo bordado da jaqueta olha que coisa mais linda aqui sim ela tá num floral diferente né uma posição diferente isso mas são as mesmas flores nós temos um decote ai que decote assentado olha que lindo que ficou esse decote lindo olha que eu vesti a blusa falei gente com esse trançadinho né Mara nesse decote sutil feminino né que esse trançadinho lembra muita moda assim feminina né e eu não sei mas a cor dela também tá linda né tá um jeans clarinho eu não sei se dá pra ver certinho na live Lilia é ele é bem clarinho tá um pouquinho mais escuro por conta da luz mas ele é bem clarinho bem 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 verão bem leve e esse jeans da blusa estão me perguntando aqui já já ia falar também não tem anastano tá é uma blusa por que que ela tem esse caimento tão perfeito porque não tem elastano né mas ela não marca né Mara assim ó não incomoda ela já é um pouquinho mais larguinha mas só um decote ver pra vestir melhor né sim mas ela ela é fininha né Mara confortável né o vestido dela é maravilhoso e é o rodão né não tem nem o que falar aí ó vamos ver as costas ó tá vendo gente não tem elastano e é mais larguinho justamente por isso além de dar esse blusê lindo quando você põe por dentro olha como ela senta ela cai perfeita ó o toque né Mara passando a mão assim maravilhoso meu Deus que blusa jeans incrível vamos falar da saia por falar em sem elastano essa saia também não tem elastano por quê? porque ela tem esse cos perfeito fixa na cintura tem essa pala retinha e olha aqui Mara deixa eu mostrar aqui ó não marca no quadril ó então importa que você vista ela né a tela em cima fecha o zíper e ela fique na sua cintura ficou na cintura? tem que caber na cintura essa saia né Mara? e lembrando também que tem alta o tecido né o jeans 100% com o rodão né super só ele dá essa carinha né Mara? tem uma cara de quando vocês verem e ele é pessoalmente vocês vê que é diferente né o jeans 100% com o rodão com o elastano completamente a gente gosta bastante a gente só não vai mais porque as clientes gostam com o elastano né mas ele é maravilhoso a hora que você se pegar na mão vocês percebem e outra coisa Mara é um teste pra nós né vamos fazer esse agora e daí a gente a gente já aplicou na modelagem né daí pra não ficar marcando soltinho aqui né ficou bem legal eu vou terminar de falar da sua saia eu vou pedir pra modelagem pra vocês estarem juntas ó o pescoço né Mara no 100% algodão já é outro e esses franzidos dão essa armação mesmo né não é uma saia assim fluida que cai ela tem uma armação que a gente quer isso que nós queremos que tá tá em última moda agora né como diz a a Dalva nas pesquisas internacional nacional e internacional exatamente aqui vai ganhar municipal também porque nós estamos três usando então ficou bom gente dá pra ver daí Lília um recorte que tem aqui ó maravilhoso né esse recorte tem três tem dois três né na verdade três recortes com a barra e dá também mais uma sensação de textura na saia então assim pouco detalhe é o que? é bobeira vou mostrar as costas Mara olha que lindas costas gente lembra que eu falei fixou na sua cintura olha lá na tabela de medidas no site fixou na sua cintura o restante tem que cair vamos mostrar a Mara agora no corpo da Kelly mas pode ficar aí pra eu mostrar a variante e também lá estão ai meu Deus do céu olha isso olha isso Brasil o sistema vai cair o que eu queria falar Mara lembra da live de biótipo a Kelly tem cintura fina e quadril e a Mara tem menos quadril então olha como que fica diferente em cada corpo não importa se uma é 38 ou é 46 nada a ver nós estamos falando de biótipo eu também tenho mais quadril então depois dá pra olhar também tem que ficar confortável nesse recorte aqui isso exatamente não estranhe 100% não estranhe porque é tendente é uma saia que de repente se você usa 38 talvez vai ter que ganhar 40 ajustar a cintura né Mara exatamente mas ela tem que ficar assim mesmo igual você falou soltinha ela não pode ficar é o como vamos falar a modelagem dela o shape dela exatamente olha que linda as duas gente e Mara olhando daqui daria pra inverter né meninas também também a saia da Kelly com a blusa da Mara e a saia da Mara com a blusa da Kelly nossa perfeita arrasada obrigada Mara e aí a Kelly então está com a variante da saia da Mara que é a mesma que eu estou usando que vocês pediram desde o começo da live olha que perfeita e usando essa blusa que também foi extraída da estampa que a gente está usando até agora só que o que a gente fez nela nós tiramos o fundo e colocamos um fundo off white olha como essas flores deram assim outra cara né nós temos um babadinho aqui olha que coisa mais delicada gente deixa eu ver onde que nasce dá uma leve viradinha de perfil esse babadinho nasce aqui na calma das poças aqui na manga das poças vem o babadinho vem, vem, vem vem pra virar vem aqui ó faz um quadradinho o que é um desafio pra costura faz um quadradinho aqui ó e acaba lá também e essa manguinha aqui ó ela parece que é um babadinho daí parece que são dois babadinhos sobrepostos sem contar Raquel esse é um arruio aqui olha que linda super delicada muito delicada essa peça essa saia rosa qual o tamanho do quadril dela sabe onde é o seu quadril? 100 1,30m de quadril talvez essa saia então eu tô vendo que o teu posto tá mais larguinho ó aqui ele tá usando o tamanho 48 e se ela levar pra casa dela hoje o que ela vai fazer? igualzinha a Mara falou deixa eu ver as costas vai ajustar as costas tá? deixa eu ver quem perguntou a Alessandra ela vai ajustar as costas aí eu ajusto todas as minhas roupas né? então eu ia falar não é só essa né gente? eu tô de várias né? tem que ajustar as costas o quadril ficou bom exatamente olha que linda gente veio com uma sandália via tolentino que combina com o fundo da blusa off-white gente muito elegante você tá parecendo uma menininha de novo linda linda que estampa é essa em Brasil mas depois dá pra gente fazer o material né Lilian dessa blusa com aquela saia vai ficar no espetáculo linda arrasou quer? arrasou muito obrigada deixa eu entrar aqui né ó aproveitar a entrada que eu falo deixa eu falar com você que é nossa lojista que é nossa parceira que recebeu o link exclusivo de pré-venda dessas peças maravilhosas que você tá assistindo hoje recebeu semana passada se você deu entrada no seu vídeo já começou a escolher não fechou ainda fechamos hoje deixa eu pegar aqui ó ó fechando o seu pedido hoje vai acontecer três coisas com você para cada pedido que você fechar você vai ganhar um aromatizador de ambientes com um cheiro exclusivo da Vietalitina aquele cheirinho das sacolas e das caixas que vocês já conhecem então para cada pedido um aromatizador de ambiente exclusivo olha que lindo também vai ganhar a cada duas peças do seu pedido você vai ganhar uma sacola exclusiva olha isso gente personalizada da Vietalitina para disponibilizar para as suas clientes e tem mais fica aí ó então você ganha o aromatizador de ambiente para cada pedido você ganha a cada duas peças uma sacola e além do mais se você fechar hoje o seu pedido você também vai ganhar frete grátis por conta do patrão tá eu acho que alguém aqui enlouqueceu vamos aproveitar e se você precisar parcelar isso no boleto bancário a gente consegue em até sete vezes com parcelas mínimas de 500 reais perfeito né vou falar em perfeito meu Deus meu Deus olha lá olha lá meu Deus o que é isso gente o que é isso mara do céu a rainha da camisa branca e off-white além da jeans olha que camisa né meu Deus o que é isso que luxo as clientes vão enlouquecer não vamos saber lidar o que estão falando aqui Lino será que eu perdi alguma coisa se eu mostrei a blusa de baixo a minha ah daqui a pouco eu falo da minha blusa de baixo tá que ela é um segredinho aqui nosso Marli nós não temos loja física tá acesse nosso site nossa loja é online é essa saia está um show acho que é isso mesmo gente olha isso então a Mara volta reformulando lembra da cor minha Mara da cor do cardigan da Kelly isso é a cor do cardigan da Kelly temos esse verde também na coleção na estampa e a gente vamos falar da saia primeira é uma camisa gente essa saia é uma saia transpassada com falso transpasse né Mara ó se bater o vento não vai ter problema tá tem essa segurança né tem uma segurança mas como é um falso transpasse a gente tem esse laço olha esse laço lateral que luxo bom já falei no começo da live que é um laço super feminino esse tecido é aquele tecido que cai que é fluido tem um peso tem um peso e é aquele tecido que tem uma texturinha maravilhosa Mara deixa eu falar pra você ela não é uma saia é uma saia mais pro evazer abre linha A e o comprimento dessa saia Mara ficou super elegante que coisa mais chique esse comprimento fica muito chique e o que você me fala você mede quanto Mara eu mede 1,62 pra mim ela tá bem midi ela tá super midi pra você porque tem gente que fala que o midi é só pras mulheres altas de pernas mais compridas tipo um pessoal que tá chegando agora daqui a pouco vai entrar na live olha só gente como que a Mara fica elegante com esse comprimento linda demais aí a Mara combinou essa saia vamos mostrar as costas da saia então vocês viram que é um falso transpasse ela saiu do meio pode chegar mais mais esquerda isso ó então o falso transpasse das costas da frente é mesmo porque o fechamento tá no zíper das costas tá temos uma senhora placa dourada viando a dentida nas costas muito luxuosa e a Mara combinou com essa camisa off-white que não tem erro né Mara poderia ser qualquer saia qualquer cor de saia qualquer estrutura e shape de saia essa camisa é purinha e acho que acho que as clientes separaram que a gente jogou bastante bordado nessa coleção é tava pedindo né Mara bordado industrializado essa camisa tá com esse bordado de pérola sim que tá muito em alta bem pertinho Mara tem no punho bordado olha como que eu mostro assim tá tem no punho e tem na gola olha a Ana Gurita falou gente do céu hoje tá impossível escolher um modelo misericórdia tá hoje modelo de meia pérola né Mara aplicado na gola e também tem pérolas inteirinhas salpicadas em tamanhos diferentes coloração de pérola diferente e essa flor da Via Tolentino dourada né olha ali bem top exatamente pra todo mundo saber que é a marca que mais sabe fazer camisa nesse Brasil que é a Valentina verdade mostra pra nós o botão Mara acho que do outro punho isso fica melhor pra gente ver pode chegar mais pertinho ó gente até o botão é perolizado pra fazer todo esse esqueminha como bordado e a manga 3 quartos né manga 3 quartos exatamente as meninas sempre falam das organistas né das irmãs que tem que usar comprimento eu não sei mas aqui na nossa região tem a produção da ceia também então a gente gosta bastante de usar uma manga assim mais comportadinha mais compridinha né ah Mara e outra coisa isso aqui né ó ah é o segredinho olha isso perfeito tá uma senhora camisa hein pelo amor de Deus você que precisa de uma camisa você que é executiva que trabalha com camisa mesmo né que precisa usar camisa todos os dias pelo amor de Deus eu vou pedir pra que ela entrar não sai ainda não Mara pra gente ver a mesma saia em vocês duas com camisas diferentes olha lá meu Deus meu Deus parou tudo daqui a pouco é a internet olha sabe o que a Mari Souza falou que com esse lançamento Mari os maridos vão chorar eles não vão chorar não eles vão ficar apaixonados ainda mais apaixonados ainda mais vocês acham que o solete é todo apaixonado porque só usa via toletina Mara tá sempre elegante entendeu é isso pra eles verem também no comprimento né que você falou né Mara olha lá gente a perna da Kelly olha lá olha a altura da cintura das duas olha onde que tá pras duas né então subiu ali olha só gente mas ainda assim é um midi pra Kelly né bem abaixo do joelho que lindo gente uma amarração diferente vamos deixar você falar vai lá Mara arrasou gente que coisa mais linda esse é de quem tá ó a Kelly então tá usando a mesma saia da Mara com elastano com caimento perfeito todo mundo dizendo que tá lindo a Vandete Bela perguntou sobre o valor oi Vandete bom dia olha só sobre valores tamanhos e cores disponíveis acesse o nosso site tá a Ed Modas perguntou se a live vai ficar gravada vai sim Ed fica gravada aqui pra você e a Nanda Veneranda falou é verdade a camisa da Via Tolentina olha aí Kelly é a melhor camisa do Brasil Alessandra Paracris falou meu Deus eu quero aqui olha a Andriele Rodrigues escreveu assim olá só que a gente usa entra no site e as peças estão esgotadas Andriele a gente costuma produzir peças com quantidade de exclusividade tá bom então a gente não produz aquele monte de peças tudo que a gente produz apesar de tudo a gente tem um link de pré-venda pras nossas clientes então se as nossas clientes lojistas comprarem tudo elas vão entrar em contato com você você que é nossa lojista que tá aqui na live entra em contato com a Andriele pra ela se ela for varejo né pra ela comprar de vocês a Lucy Ferreira falou meu Deus que coleção é essa a Fenel e essa saia está um show meu Deus que coisa mais linda olha e olha que engraçado Kelly a loja Mari Souza Marisa Souza amei esse vestido com essa manga gente é uma camisa com uma saia você não acredita fica parecendo um vestido mesmo né Mari Souza Marisa Souza mas não é é uma saia e uma camisa a Márcia Morim ai amei essa camisa ai sua linda Ana Gurita falou assim Kelly você é um mulherão é linda demais a Lima Olete Floriano falou já quero esse look verde amou ai que legal não Mara prestem atenção nesse comentário a Eliana Cardoso falou o meu marido fala que eu só fico perfeita no meu corpo usando o Fiat Oletico isso é que eu agio pra nós e pra ela pelo amor de Deus olha lá cadê nossa modelista parabéns é isso ai até que numeração tem Magali a gente corta as peças variam do 34 até o 48 tá o que mais aqui ó a Top Tendências falou que tem peças que vestem até o 50 tudo depende da circunferência a medida da cliente tá a gente tem lá a medida da nossa pele no site você pode tirar todas as dúvidas da modelagem né é porque as vezes uma igual uma saia dessa eu acho que vai ser muito maior então o pecido que estica mais aquele é mais soltinho não é pra usar nada a vácuo né é pra respeitar as dúvidas da peça com o seu corpo pode fazer sentido depende da da pessoa e a Veneranda falou assim adoro esse verde ai eu também acho um luxo ele parece um esmeralda assim né um bandeira tem gente que usa o manequim igual o mesmo que o meu mas ai tem menos quadril então verdade e vice-versa a gente usa tem mais e aqui é mais fina ou maior aqui tá vendo gente olha isso tá certo mesmo eu sei que eu faço muitas marcas então tem isso ela não é só um corpo um rosto lindo comunicadora ela fala até de modelagem a Benedita meu sonho é uma peça da Tentina acesse nosso site e realiza esse sonho tá fácil pra eu falar só da camisa Kelly gente é uma camisa também de manga 3 quartos a gente quis nesse primeiro lançamento fazer essas duas camisas no mesmo comprimento justamente pra ter essas opções pra todos esses eventos que a gente tá falando e a gente tem um recorte aqui Kelly mostra aqui pra nós a gente tem um recorte que é espontado olha essa manga é fechada até aqui então não compromete a abertura nós temos esses botões tingidos da cor do tecido que dão esse brilho de pérola sabe e esses mesmos botões são os botões da abertura aqui frontal olha que linda a gente também tem aquele franzidinho na cabeça da manga olha que linda gente dá esse franzidinho todo romântico vou mostrar as costas olha que linda uma camisa bem tradicional nas costas não tem recorte não tem nada pra realmente os detalhes estarem todos na manga tá linda hein meu Deus realmente parece um vestido dependendo de como olha perfeita perfeita você viu a saia dá uma blusa jeans bem ó a off né a blusa off é a blusa off dá pra usar jeans verdade porque tem verde no bordado né meu Deus gente não falei não Mara esse lançamento dá pra combinar um monte de muito diferente arrasou aí a Mara Andréa Correntino vai mostrar pra nós como é que ela ainda por cima combinou aquela camisa olha isso olha isso gente que perfeição olha olha que linda eu tô aqui me concentrando nos comentários Mara gente a camisa verde tem variante daqui a pouco a Kelly vai entrar mostrando pra vocês e aí a gente tem lá no começo da live aqueles jeans mais clarinhos bem veraneios né Mara bem alvorada e agora a gente tem um jeans mais clássico acho que todo mundo gosta aquela cara de coisa chique né Mara diz a minha palentina exatamente com cara de alfaiataria mas no jeans que é um desafio eu coloquei com aquela camisa que tá gente guardada olha como jeans que lindo ficou e parece até que a cor dos pescoitos do vestido combinam até com as pérolas tá olha que linda gente é um vestido de alça que você pode usar de forma bem social como a Mara tá usando às vezes como outro tipo de blusa um outro tipo de camisa até com estampa fica lindo né Mara fica lindo e essa esse é como se fosse um recorte de corpete olha como fica lindo esse busto tem uma marcação de cintura com recorte e e tem o cinto cinto encampado fazendo todo o acabamento com esse recorte que abrimos um godê gente olha isso e tem bolsos pra que te quero camisa perfeita ele já lhe falou linda né gente a Ana Grita falou que também já tá querendo esse que lindo a Marisa Souza falou amou a camisa também olha isso gente essa camisa nossa amante de jeans vai ser uma roupa que você vai se tá de jeans mas você pode social né Mara tá super social um evento formal né vamos mostrar as costas olha lá Brasil que que é isso aqui olha que legal a Mara tem o costume de usar mais baixinho assim né Mara então o que que a gente fez a gente fez essa opção tem um botão aqui interno ó que você pode regular a sua alça não é perfeito perfeito altura né Mara altura do corpo né que é um pouco mais longo mais curto então dá pra regular perfeito massa né olha só gente tudo pensado ó falamos juntos tudo pensado pra você realmente ter não só não só tá linda perfeita elegante mas também confortável né Mara porque nada pior do que aquela alça rasgando o ombro né ou as vezes até larga larga demais tá lindo né exatamente tem que ficar perfeito né uma camisa dessa aqui tem que ficar perfeito nossa alinhada hein moça pelo amor de Deus o que que é isso tá demais né ah deixa a queda entrar junto por que que eu quero mostrar uma coisa pra vocês ó então lá no começo da live né Mara mais despojada pode vir mais pra cá Mara é verdade ó lá no começo da live a minha jaqueta que é mais clarinha a saia mais clara bem cara de verão no final da live a gente mostra pra vocês que a gente também sabe fazer coisa muito chique né olha isso gente é né tudo é chique né Kelly mas gente é aquilo que a gente fala o nosso jeans com cara de alfaiataria é isso aqui ó a Mara usando esse vestido que tem pespontos ali levemente contrastantes no busto só temos uma a lavanderia só amaciou né pra ficar essa cor mais escura de alfaiataria mesmo e na saia da Kelly a mesma coisa ó olha só você também que tem uma uma vitrine né Mara com dois manequins olha que linda que vai ficar tem bordado na saia pra deixar ela mais mais chique também que bordado é esse meu Deus vamos falar dela obrigada Mara arrasou gente então ó aquela camisa verde acho que pode abrir esse botão isso aquela camisa verde perfeita que a Kelly tava usando agora há pouco lembra que eu falei que tem variante aí é variante é um tom de cereja né melancia é um tom de melancia olha isso gente mostra pra nós os botõezinhos que ele que coisa de verão dá pra aproximar Lilian dirige ela aí por favor pode chegar mais pertinho isso isso lindo nesse caso coordenando perfeitamente também com a estampa pra você que vai colocar na vitrine e que bom que você chegou pertinho assim viu pra mostrar o bordado que luxo é esse Brasil meu Deus sabe o que tá aparecendo tá aparecendo uma coisa aplicada pronta de tão perfeita mas aqui é tudo no manual pedrinha por pedrinha desenho por desenho qual o comprimento dessa saia será que é 62 deve ser porque ela é alta né 65 ó quem que perguntou deixa eu ver a Jane perguntou ó de 62 a 65 centímetros tá porque a Kelly mede 1,77 então e nós rédeos mortais com certeza bem pra baixo do joelho ela estaria tá chique demais linda demais a Shirley perguntou se já tá disponível no site ainda não acabando a live a gente já vai disponibilizar tá bom a blusa a Josi tá dizendo que essa cor de camisa ficou ainda mais linda com a saia que coisa linda a Eliana também tem noja na cor amei a saia a saia perfeita gente que bom porque essa saia é pra usar até a Vieta Lula colocou ó um look de santa ceia linda viu arrasou e outra coisa esse bordado da saia do cos lembra muito o pêsseponto da saia olha como fica tudo combinando tem bolso tem bolso e olha o cos tem esse detalhe arredondado ó exatamente como na barra olha que legal gente que coisa diferenciada que a gente faz aqui a gente olha as costas Kelly que linda olha lá como vestiu isso Brasil olha que perfeito que vestiu bem largo aqui a parte da pala do cos que assenta do jeito que vocês gostam tem um bolso de verdade também arrasou olha lá a Dalva disse que quer pôr mais um look em você então vai lá enquanto ela veste vou falar pra última vez tudo que vocês vão ganhar qual o maior tamanho Edney o nosso maior tamanho é o tamanho 48 tá um luxo tudo perfeito linda camisa olha que legal olha que lindeza você tá aqui a mãe eu preciso de um look pra santa ceia organista e estou amamentando camisa camisa que vai dar certo está maravilhosa show que perfeito vocês não tem igual obrigada sempre linda muito bom te ter aqui Tânia o tamanho de camisa que a Kelly usa é 44 tá gente ó se vocês acham que essa saia tá só no social tá só olha isso como que esse cardigan canelado né Kelly ele é um canelado de malha com uma blusa de malha olha que luxo que ficou foi muito bom a Dalva ter vestido você nossa olha como que dá pra ver que dá pra usar perfeitamente a saia com esse cardigan é a variante eu tinha falado aquela hora que a gente ia mostrar né é a variante do cardigan verde do look com a blusa mostra pra nós de novo por favor ali ó essa regata acompanha o cardigan uma regata larga que te dá muito conforto e já tem gente elogiando aqui também ó e a Leila falou no meu guarda-roupa não tem outra marca só a minha torrentina porque eu amo ah muito bom vamos finalizar patroa eu vou até pedir pra você estar no meio finalizando seu cinto ó ah pra mostrar patroa eu gosto de ser cinto pode chegar mais pertinho todo mundo isso todo mundo perfeito agora assim gente larga de lançamento um coleção alvorada sua coisa linda fluida feminina elegante perfeito um beijo pra você um beijo e beijos tchau tchau tchau